Três xícaras de chá de farinha, aqui tem uma diferença nessa receita que eu ponho uma xícara de batata junto na massa, vai, lógico que vai, a batata junto na massa, e o dia que vocês quiserem, eu vou lá participar do esporte com o maior carinho e mostrar que eu não sou um perna de pau igual uns e outros lá que falam que sabem jogar bola, né? Fernandinho, 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 meia xícara de azeite, o Veloso, a gente tem uma colher de chá rasa de sal, aí a gente tem o açúcar, mas não fica doce de jeito nenhum, uma colher de sopa de açúcar, essas receitas de salgado que a gente põe o açúcar, o açúcar ajuda a fermentação, geralmente é uma colher de sopa de açúcar para uma de chá de sal, ou seja, é menos sal do que açúcar, Mas vocês vão perceber que não fica doce e fica gostoso Aí a gente vai colocar uma xícara de água, a gente colocou meia de azeite e aqui a gente coloca uma de água Tem gente que põe meio a meio, tipo assim, ah, eu ponho três quartos de xícara de chá de água, três quartos de xícara de chá de azeite Aí pra ficar mais econômico a gente põe a água e tá tudo certo Aproveitando enquanto eu tô aqui fazendo, aqui ó, vou colocar um pacotinho de fermento biológico seco, esse daqui é aquele pra fazer pão E quem quiser fazer com o fresco, dá pra fazer também no total aí do fresco, o equivalente são 45 gramas ou três tabletinhos de 15 gramas Conhece E entende É, ele conhece É São Paulino É, pra conhecer assim tem que ser São Paulino Tem bom gosto Você gosta de cozinhar em casa também? Eu gosto, eu faço um pouquinho de tudo em casa também Confesso que eu faço tanta receita aqui no programa, que muitas vezes em casa a gente faz menos, porque não sobra tanto tempo pra isso Mas, eu faço em casa também Ó, aqui Além de trabalho é seu hobby também É, meu hobby Pô, você sabe que eu até esqueço muitas vezes, Veloso, que eu trabalho fazendo isso Pra mim, eu não considero um trabalho É muito louco Você fala assim, poxa, você trabalha com isso? Eu fico pensando dez vezes, meu E eu lembro que trabalhei muitos anos, 19 anos lá na Record O segurança ia falar assim, bom descanso Todo dia ele fala, bom descanso Eu falei, puxa, mas agora que eu tô indo trabalhar Porque eu tava desde cedo lá, né, trabalhando e tal Mas ele falava, bom descanso Eu falei, não, agora que eu vou trabalhar Aqui, ó, tem um truque legal A gente deixa aqui dar uma crescida E a gente coloca aqui mais um pouquinho de azeite, ó Veloso, você tem que ir Vamos, vamos mostrar Olha que interessante Aqui, ó A gente todo dia de manhã aqui faz o café da manhã É típico italiano, olha que bacana A Focaccia, todo mundo consegue fazer em casa Vocês gostam do tomatinho, de uma fode? Então vamos colocar pra assar pros dois experimentarem